O Zé Merson Leó aqui. Hoje eu estou um pouco melhor para poder falar com os irmãos. Confesso que esses dias que eu tive que fazer, relembrar passados meus e contar a minha história, eu não fiquei muito bem, porque embora a gente passe por um processo de... Quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, sai da religiosidade extrema, aquele extremismo denominacional, e você encontra a verdade. E alguns pregadores estão sendo destituídos do cargo por pregar ela. Alguns têm até que sair antes, para não viver na perseguição ou conivente com atos que são de injustiça muitas vezes. E muitas vezes algumas regiões da congregação têm mais um apego com as Escrituras. Se você está em um lugar desse, se você conhece o seu ministro da Palavra ali, aquele que está ministrando, se você tem com ele, é aberto a ele, a questionar e ele aceita você falar, isso louvado seja Deus. Se tem um irmão que você tem muito apreço por ele, porque ele prega o Evangelho, dê graças a Deus. Fique do lado dele quando for perseguido. Se for perseguido por outras pessoas, faça como essa irmã fez. Fica do lado dele. Muitos ali ficam do lado. Ultimamente, a irmã se levantou para defender o irmão Marcelo nos Estados Unidos. A irmã se levantou aqui. Muitos falam para mim que homens não fazem isso porque alguns esperam cargo. E se fizer, vai ficar manchado e perseguido. É um fato a se pensar. Porque as irmãs, no máximo que elas chegam, são organistas. Para dividir um órgão. Uma longa escala para um dia poder tocar. Mas, tem regiões, sim, que tem grandes líderes. E acaba que esses irmãos acabam optando por ficar na congregação. Mas, assim, essa questão de ficar e sair, que eu vou debater aqui. Pois, alguns vêm no comentário querendo me dar conselhos. Por eu ter contado a minha história. Eu quero fazer um levantamento aqui, irmãos. Quero deixar bem claro uma situação para os irmãos. Naquele período todo, isso são dez anos. Vamos contar aqui, são dez anos. Que eu venho passando por essa situação. Mas, lá atrás, desde o começo, já era perseguido, claro. Mas, são dez anos que alguém resolveu chegar até mim. Esse período todo, irmão, teve processos em mim. Eu conheci irmãos do Facebook, irmãos de grupos antigos, grupos grandes, que debatiam as escrituras. Não é de agora, isso. Os irmãos iam muito falar, vamos examinar as escrituras. Outros contra, aqui não pode estudar. Mas, existia um grupo chamado História da CCB. E era um grupo muito grande. Então, se debatia muito sobre as coisas de Deus e as escrituras. E ali, eu aprendi o evangelho. E um pregador, eu não vou colocar o nome aqui, que era do YouTube, de uma denominação batista. Que eu via muito ele. Então, aquilo trouxe uma luz para mim. E uma liberdade que os irmãos não têm ideia. Não têm ideia. Poucos vão experimentar isso, eu acredito. Quando está preso, a religiosidade extrema dentro dele. A igreja, na verdade, como eu falei num outro vídeo. Se o povo não pudesse mais ter uma denominação. Fechasse as portas das igrejas. Eles teriam que adorar a Deus em espírito e em verdade. Forçado, porque já era para ser assim. Mas, teriam que ser em espírito e em verdade. E se um dia viesse alguém, um deputado, alguém da liderança do país, que seja. Falasse, vamos abrir a igreja. Essa igreja era para ser melhor ainda. Uma igreja de acolhimento. A igreja era para ser, para esses que não tinham onde ir, encontrar um lugar melhor ainda. E atualmente não é o que se vê. Se vê muito exclusivismo. Não estou falando só da congregação, mas de outras denominações. E tem denominação que é muito menos exclusivista. Mas aí entra aquele caso, que o pessoal fala, é calvinista, acredita na predestinação. Existe uma questão que eu não concordo da predestinação. Claro, não sou seguidor de calvino. Não concordo com muita coisa. Mas eu não posso tirar o mérito desses pregadores. Fora desses conceitos de predestinação. Aliás, alguns que dizem que é, tem aí vídeos do Hernandes Dias Lopes, que ensina muito bem a Bíblia, muito bem. Aí a pessoa olha por ele e fala assim, ah, esse aí é calvinista. Esse aí acredita na predestinação. Cuidado para que diante de tanto conhecimento da verdade, da pessoa de Jesus, revelada nas Escrituras, você ainda feche os ouvidos, tape o coração a esta mensagem da graça. E a pergunta bíblica é, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Versículos 12 e 13, é a aceitação de Jesus. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E a resposta é, todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos jovens, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos religiosos, todos ateus, todos daqui, todos ali, todos além, não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Mas você vê o que eu passei, e alguns irmãos passam na congregação, em alguns lugares, eu vou falar alguns lugares, porque eu ainda vou chegar lá, irmão, depois fica no canal, se inscreve no canal, porque a gente vai analisar ela como um todo, a partir do ato que eu vou fazer, eu não vou falar antes, porque os irmãos viram que eu tenho um perseguidor, né? Eu tenho um, na verdade ele é fã aí, né? Ele está no canal sempre vendo, e ele vai querer tomar uma atitude antes, mas a gente vai falar aqui. Então, essas questões, elas envolvem, como eu estava dizendo, elas tiram a pessoa, colocam ali um julgamento, se sair porque não era de nós, isso é uma eleição, é uma predestinação que a pessoa faz. Ah, saiu porque não era de nós, ah, está tirando o joio do meio do trigo, já está julgando antes quem faria isso, que era Jesus Cristo, a pessoa já está fazendo. Isso é pior do que a predestinação, que diz o calvinismo, porque se o calvinismo, ele aceita uma pessoa que está indo para a igreja, porque ele acha que esse está predestinado, se ele errou e continua na igreja, ele acredita que esse está predestinado à salvação, ele só excluem aquele que totalmente não quer saber de Deus, né? Só excluem esses, e esses outros, eles têm como predestinado. Eu vejo um conceito errado, mas se você pegar por esse lado de que eu, o irmão que teve um divórcio, ele não, não, ah, esse saiu da igreja porque não era de nós, ah, se ele for de nós, se ele fica, se ele for de Deus, ele vai ser salvo. Isso, quer ou não, é uma eleição, é uma predestinação, né? Então, para tirar toda essa questão, você pega esses pregadores, esses pastores, e eu aprendi muito, então eu aprendi muito vendo um deles, que na verdade é da Batista, e dessa Batista que eu vi nem era calvinista. Então, né, é uma questão a se pensar. Agora, se você tem esse pensamento sobre mim, fala assim, ah, meu irmão, você tem que procurar outra igreja, eu tenho que sair dali, irmão, eu nunca me senti, depois desses dez anos, essas questões que eu comecei a entender, eu nunca me senti, sou dali, sou da denominação, sou, você entendeu? Eu visitei, quando conheci a minha namorada da Assembleia de Deus, eu visitei a Assembleia de Deus, aliás, foi um culto que ficou para a minha memória, porque eu não gostava de banda, de tocar com guitarra, com coisas. Quando eu vi a mocidade, eles deram oportunidade para cada hora um levantar lá e cantar um hino, e nesse intervalo o pastor pregava, enquanto se arrumava ali o ovo para subir, o pastor pregava, Bíblia, Jesus, salvação. Aquilo me arrepiava, entendeu? Eu participei de um culto desse, como que eu vou julgar aquelas pessoas? Ah, é que o pastor está recebendo salário, ok, mas ele não faz, muitos não recebem nada, ele tem vontade de estar lá, tem vontade de estar lá pelo ego. A pior coisa é o ego da pessoa. A vontade do poder, a sede do poder, é o escravo religioso extremista. Ele está ali, ele passa por cima dos outros para conseguir poder conquistar mais e mais a aparência no meio daquela comunidade. Isso é perigoso. Eu tenho como base nisso a justificação que as pessoas têm dentro da denominação para ele estar melhor do que os outros. Ele julga o próximo. Ah, fulano se divorciou, está aqui dentro. Ah, mas é divorciado. Ah, na hora de saudar, seja bem-vinda. Mas dentro dele, ele está melhor. Está melhor. A pessoa está lá bebendo num bar, né? Ah, fulano pecou. É verdade, né? É verdade. Ou está bebendo na casa, né? Vamos dizer mais, se o bar está errado, ele está na casa ali, ele está escravo da bebida. Estou falando contra, tá, irmão? Tem muita gente que tem o controle sobre essas coisas, mas às vezes a pessoa fica escravo. Vocês sabem como que é? Eu não preciso explicar. Mesmo que seja final de semana, ele não consegue falar Ah, esse final de semana eu não bebi. Geralmente são escravos da bebida. E às vezes está dentro da igreja. Ele julga o que está fora, que bebe, mas ele está dentro da igreja. E ele fala assim, ah, fulano ali não vai mais na igreja, né? Ele pecou, é, e tá. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? São pessoas religiosas. E essas, quando encontra, está na sua denominação. Eles encontram alguém que prega a verdade, prega a luz, prega Jesus Cristo. Eles começam a perseguir essa pessoa. Assim foi como o Marcelo, assim foi como o Davi, assim vai continuar sendo. Porque ele quer as pessoas submissas. Estava falando sobre predestinação, por exemplo. A escravidão fora, a escravidão do mundo. A escravidão viver no mundo, né? E a escravidão religiosa. O que é uma seita? Via de regra, uma seita é aquele segmento religioso que diz assim, você só pode ser salvo se você estiver dentro da nossa fileira. Se você não fizer parte do nosso grupo, você não está salvo. Então está transferindo a salvação de Cristo para aquela comunidade. Sem espetisseita. Nós somos várias igrejas evangélicas. Nós somos um povo só. Uma igreja só. Um rebanho só. O Senhor não tem duas igrejas. O Senhor não tem duas noivas. O Senhor não tem dois rebanhos. O Senhor não tem dois corpos. Todo aquele que é salvo, por Cristo Jesus, esse pertence à igreja invisível. Eu estou dizendo com isso que o rol de membros das igrejas visíveis, não bate necessariamente com o rol de membro da igreja invisível. Aqui na igreja da terra visível, você tem gente salva e não salva dentro da igreja. Quando o pastor vai receber um membro, ou a liderança vai receber um membro, e até faz perguntas para esse membro, faz um exame a ele, na sua profissão de fé, para então receber o batismo. Esse pastor ou essa liderança não tem a capacidade de discernir se de fato aquela pessoa nasceu de novo ou não. Você pega aí, por exemplo, tem canais que colocam ali, são predestinados à salvação na CCB. Eu vi agora, recentemente, um canal falar isso. Porque na hora de explicar, sou contra a predestinação, é falar sobre justificação pela fé, essa fé só é válida dentro da denominação. Então, irmão, quando eu estou falando aqui, o irmão vem e fala assim, ah, você está em cima do muro. Não é essa a questão, é a questão de você analisar todo um contexto. Você começa a se sentir livre de todas essas amarras. E eu posso dizer a você que eu não sou da congregação, eu sou de Jesus Cristo. E as pessoas vêm, ah, mas ela quer que tenha um conceito. Muitas me perguntam, ah, mas qual igreja? Eu preciso de uma igreja que seja bíblica. Qual que é a igreja que é bíblica? E as pessoas ficam nessa questão, até mim. São pessoas que ainda não entendem a adoração em espírito e em verdade. Para ser filho de Deus tem que nascer de novo. Tem que nascer de cima. Tem que nascer da água e do espírito. Tem que nascer do céu. Às vezes eu gosto de perguntar às pessoas algumas coisas. E eu pergunto assim, meu irmão, você está firme em Cristo? É claro, eu sou presbiteriano desde o berço. Sou assembleiano. Sou batista. Sou luterano. Sou metodista. Às vezes a resposta é mais sofisticada. Você está firme, meu irmão? Mas é claro, eu sou um calvinista convicto. Sou arminiano. Me permita dizer isso. Você pode ser assembleiano. Você pode ser prebiteriano. Você pode ser batista. Você pode ser metodista. Você pode ser luterano. Você pode ser calvinista. Você pode ser arminiano. Mas quem salva você é só Jesus. É só Jesus. É só Jesus. Você pode escolher um lugar menos... Um dia sempre vai ter. No meio de saúde. Não é isso que está escrito aqui. Ele esteve conosco no setor 6. E eu queria pedir para os irmãos. Se não vale essa circular sobre a mentira. Porque eu vejo que o irmão Lino Bernal escreveu algo que é mentira Eu venho aqui pedir que eu acho que tem que ser revista muitas coisas que estão sendo tomadas E nós aqui do Andui queremos pedir que o irmão Isaac continue no setor 6 comandando E que ele continue como ancião Porque ele está muito bem de saúde, vendendo saúde Nós aqui não estamos pela mentira, nós aqui estamos buscando a palavra de Deus E não estamos buscando poder também Então eu queria pedir para os irmãos que vão ouvir esse vídeo Para que tome cuidado e tome jeito dessas coisas que estão acontecendo Nós não queremos injustiça com ninguém A paz de Deus a todos Quando está errado é a gente que está falando Mas eu quero chegar, estou falando para vocês Porque eu estou anunciando e falando sobre Deus Porque veja a situação Alguns vão buscar na igreja muitas vezes algumas situações E a gente vê até jovens com algumas frases bíblicas Que eles não entenderam as escrituras Por isso que eles estão sempre falando para examinar, para aprender Eu estou com a Bíblia aqui aberta em Jó capítulo 6 e o versículo 8 Essa frase foi usada, eu via muito Colocavam nas fotos da congregação Nos carros Me desse o que eu desejo Me desse o que eu espero É sempre assim, o que eu espero, o que eu desejo O que é? É um casamento? É um carro? Uma casa? É uma família? É um filho talvez? Só que essa frase não estava falando sobre isso Não estava falando sobre uma bênção Era um momento de dor de Jó Era um momento de sofrimento Você pega desde o capítulo, desde o versículo 6 e 7 Ele já estava desistindo da vida A mulher dele pediu para amar isso a Deus e morreu Ou seja, tirar a própria vida Ele não, ele estava numa situação de pedindo isso para Deus Ele não ia tirar a própria vida Mas ele estava desistindo da vida Comer-se a sem sal, o que é insípido Ou haverá sabor na cara do ovo Aquilo que a minha alma recusava tocar Isso é agora a minha comida Repugnante Aí ele fala Quem dera que se cumprisse o meu pedido Aqui tem outra versão da Bíblia E que Deus me concedesse o que eu anelo Ou o que eu desejo Que fosse do agrado de Deus esmagar-me Que soltasse a sua mão e acabasse comigo Ou seja O fôlego de vida dele está na mão de Deus E ele queria que Deus soltasse A mão E acabasse com ele Isto ainda seria a minha consolação E saltaria de contente na minha dor Que ele não poupa Porque não tenho negado As palavras do santo Por que esperar se já não tenho forças Por que prolongar a vida Se o meu fim é certo Veja todo esse contexto De dor, de sofrimento E usam isso para bênção Para maravilhas Esta é a palavra Seis e jogas foi E ainda era que se cumprisse o meu desejo E que Deus me desse o que eu espero E a resposta é essa E a resposta é essa Vou cumprir o teu desejo Vou cumprir o teu desejo E vou te dar o que você está esperando De novo Vou cumprir o teu desejo E vou te dar o que você está esperando De novo e das a joelha Vou cumprir o teu desejo E vou te dar o que você está esperando Deus seja loucado Amém Amém Então quando eu falo aqui dessa questão religiosa, não tem problema algum você ser de uma denominação. Você, ah, eu falo assim, ah, eu sou de tal, porque você tá indo, você tem uma comunidade, quer viver entre os irmãos. Mas isso tem que ser em espírito e em verdade, e você vê uma injustiça, você não pode ficar calado. Quando eu passei tudo isso na igreja que eu contei, muitos não concordavam, mas tinha medo, tem medo de falar. Muitos, muitos vinham falar comigo, falar dos problemas da igreja, do que o fulano tinha feito. Olha o que a pessoa tá fazendo pra você, o que ela é, olha o que ele faz. Eu testemunhei coisas, mas eles têm dentro dele uma vontade de se sentir melhor. A pessoa tem que se sentir melhor, eu tenho que tirar ele, porque ele toca. Ele toca aquele instrumento lá, eu não consegui tocar, ele não pode tocar. É assim. E dentro desse contexto todo, você vê a raiva imperante nas pessoas, e nada de amor, e nada de prazer em adorar a Deus. Espero que os irmãos entendam, daqui pra frente, a situação toda, quem eu sou. Eu tento falar aqui um pouco, mas às vezes as pessoas ainda ficam citando coisas pra mim ler, ou pessoas pra mim assistir. E eu acho que me conhecem pouco, porque às vezes eu falei hoje as escrituras, eu tento citar pouco as escrituras, pra não haver muito conflito. Conflito muito assim não é bom, mas a gente vai precisar, não tem como. Eu vi que temos que falar sobre as escrituras. Você vê as pregações, e você vê nas escrituras o que tá correto ou não. Isso não é errado. Deus abençoe você, irmão e irmã que tá no canal, e que tem um grande apreço aí por todos. E que Deus abençoe a sua vida. Deixa seu like pra ajudar o canal. E até o próximo vídeo. Você, minha amiga, você, meu amigo, senhor, senhora, pessoas que têm bens, que têm propriedades, que têm riquezas. Ora, preste atenção. Se você quer fazer algo que agrade a Deus, que vai beneficiar outras pessoas, antes de você morrer, antes de você passar pra eternidade, deixa o que você tem para a igreja. HALUJAA!